Olá, me chamo Tainara Rodrigues, tenho como orientadora a professora doutora Jeanette Carla. Ambos fazem parte da Universidade Federal do Maranhão. O título do trabalho é determinação de metais em cascas e sucos de frutas regionais. O presente trabalho busca investigar possíveis impactos da poluição industrial em termos de avaliar os metais em amostras de cascas de aceroa. Esse fruto foi selecionado por sua abundância em todo o ano, além de ser bem consumido pela população. O objetivo geral do trabalho é determinar concentrações de metais em cascas de frutas, na acerola mais específico, na região do estrito industrial. O objetivo específico é de testar várias formas de tratamento, a fim de identificar esses contaminantes inorgânicos pelo método respectométrico, além de validar esse meu método quanto a precisão, exatidão, limite de detecção e codificação e determinar possíveis traços desses contaminantes estudados nessa amostra. A parte experimental consiste na aquisição dessa minha amostra. Na figura 1 a gente vê a localização que fica na Vila Maranhão e essas amostras foram tiradas dos quintais desses moradores que cultivam essa fruta. A primeira pré-digestão da minha amostra é sistema aberto por chapa aquecedora. A segunda digestão é sistema aberto também, por fundo mufla e minha terceira digestão é por via úmida e sistema fechado, que é a digestão de micro-ondas. O parâmetro experimental do equipamento, como a tabela nos mostra, já estão todos pré-definidos, onde fazemos números de duplicada a cada nosso amostra. Na nossa segunda tabela temos comprimento de onda, que é uma figura, configuração instrumental, que foi tida na posição axial. O resultado de discussão consiste no teste de secagem versus tempo, onde realizamos cinco números de experimento. O quarto nos deu um aspecto da amostra seca, quebradiça, porém não queimada, em um tempo de 20 minutos e uma temperatura de 80 graus Celsius. Aqui a gente vê as três imagens, onde tem nossa amostra in natura, o processo de retirada da polpa e, por último, a desidratação dessa minha amostra. A linearidade do método consiste na adição padrão de cada elemento, onde nos deu a equação lineata nessa reta. E aqui avaliamos dois métodos, que é o BRB, o de chapa, e o BRM de micro-ondas. Quanto limite de detecção e codificação, avaliamos esses dois métodos pelo simples fato de ele ser bem parecido. A concentração dos metais na amostra, avaliamos três métodos, onde os três deram sim uma concentração parecida, ou então é pouco diferente um do outro. Sendo assim, vários estudos revelam que o de cinzas possui perda, mas aqui a gente pode ver que ele está bem similar com os demais métodos, tanto de chapa quanto de micro-ondas. A conclusão do meu trabalho tem em apresentar três métodos de pré-tratamento, onde fizeram completar a digestão dessa minha amostra. Em termos de LTE, ambos apresentaram baixas concentrações. A técnica ICPOS confirmou apropriada para fazer esse tipo de determinação. O processo de digestão de cinza foi que apresentam maiores concentrações. E nos três tipos de processo foi possível identificar a concentração de alumínio na ordem de 10 a menos 1 miligrão por litro e de chumbo de 10 a menos 3. Aqui é o nosso referencial e nossos agradecimentos.